O que? Eu sou o Vlad Oliver. Continuando a nossa saga do mapeamento, a gente vai mostrar a projeção simples de mapas numa superfície. Este vai dar errado, mas a gente já sabia disso. O Projection Tester é usado na imensa maioria dos casos em que você não vai ver a coisa de costas. Aí que o bicho pega. Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre um negócio que resolve em 90% dos casos que você tem de mapeamento num projeto. Só que no nosso caso não vai resolver. E a gente vai precisar de um processo diferente desse que eu vou mostrar. Aí vocês me perguntam, mas se não funciona, por que você vai mostrar? Eu vou mostrar porque primeiro faz parte da consolidação dos nossos conceitos aqui. E depois porque ajuda na maioria dos casos em que você tem imagem parada e que você não precisa mostrar o objeto visto por um outro ponto de vista que não esse que você está trabalhando. Veja o seguinte, eu vou pegar o fairing. Está aqui uma coisa que eu não mostrei a vocês, porque como eu já disse, eu perdi quase a tarde inteira ontem. Agrupando, reagrupando e recolocando os materiais nas condições corretas aqui, para que a nave se torne mais simples. Isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Veja, eu vou mostrar para vocês. Eu tinha alguns controladores que vieram do 3ds Max. E esses controladores, eu vou jogá-los fora, como já joguei e mostrei isso a vocês. Porque nós vamos fazer outros controles e outra rigagem para essa nave. Vejam, então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter basicamente esses elementos que eles se recolhem quando a nave decola. E esses elementos que abrem, ou seja, o reverso disso quando a nave vai pousar. Basicamente, é o que eu vou precisar. E o resto vão ser controladores que vão fazer o trabalho de levantar a nave. Ok? Com alguma veracidade. Vejam o seguinte, nada disso é importante. No momento, nós vamos fazer isso no momento correto. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar este material aqui, dar um control C, control V. E vou chamá-lo de adesivo. Ok? Adesivo. E eu vou explicar o que eu pretendo fazer. Eu fui ao Photoshop e criei esse adesivo aqui. Vejam. É um adesivo qualquer. É um primeiro approach para a gente mapear a nossa nave. E vai ficar feio. Porque parece um adesivo daqueles aviõezinhos de... Daqueles aviõezinhos de pulverizar a plantação. Ok? Com o endereço da empresa e o telefone, etc. Mas com isso eu criei um arquivo PNG com alfa. Ok? E vou buscar esse arquivo PNG com alfa aqui. Vejam. Aqui. Que é o meu nave adesivo. Ok? Então ele está lá. Ele está em branco. Ou seja, ele cobriu a parte azul do meu objeto. E eu vou precisar fazer alguma coisa. E a coisa seria virar o alfa e fazer a mesma coisa. Ou seja... Inicar o canal alfa desse objeto. E automaticamente, vejam, eu fico com o objeto recortado. Se eu tiro minha refletância, eu tiro o reflexo. Que é idêntico ao reflexo do meu azul aqui. Vocês vão me perguntar. Ah, mas eu queria o azul na frente. Como é que eu faço isso? Vamos tentar. Não vai dar certo. Eu tenho o normal. Eu posso vir com o multiply. E aqui eu crio uma janela. Que está me mostrando a cor básica do meu material. Não é isso. Eu queria o contrário disso. Ah, então vamos dar um subtract. Também não. Ele subtrai a cor. Ah, então vamos dar um add. O add também não. Ele soma a cor só no lugar onde está. Ok? Então não há o que fazer. Sim, há o que fazer. Eu pego o objeto aqui e simplesmente coloco no meu ferro. Ok? E o que vai acontecer? Vai acontecer que ele está lá recortado. Só que está em tile. Aplicado em cada polígono. Assim, de uma maneira que não tem projeção alguma. Ok? E aí vocês vão me dizer. Pô, mas o que eu faço? Vejam. Eu estou em polígono. Se eu venho aqui para... Vou dar um display guru shading apenas. Para eu ver. E vou passar aqui para map. E aqui está o meu mapa. Ele está na condição de UV map. Eu posso colocá-lo na condição de flat. Ok? E o que eu tenho? Eu tenho... Vejam. Vou mover aqui para vocês verem. Eu tenho um adesivo. Como se ele tivesse projetado nessa minha carenagem. Aí que vem aquilo que eu gostaria de explicar para vocês. Vejam. Essa é a maneira de eu ir ajustando o objeto. Vou ajustar ele mais ou menos aqui. Ok? E em tese... É aí que eu digo a vocês que em 90% dos casos funcionaria. Em 90% dos casos você tem uma imagem parada. Você não precisa ver a parte de trás. Vejam que a parte de trás... Não funciona. Porque ela está no reverso. Deste fairing aqui. Outra coisa é... Eu estou aqui com o meu objeto. Eu vou tirar o tile. Opa. É. Tem que tirar o tile mesmo e colocar o objeto de volta aqui. Apenas a posição que eu queria. Vejam. Não vai funcionar. Eu só estou mostrando para vocês. Porque esta é uma maneira muito simples. E muito eficiente. De você colocar um label. Ou seja. Colocar um rótulo. Num modelo. Ok? Você precisa de fazer um packshot. Uma coisa assim. Um... Uma embalagem. Essa é a maneira correta. Porque você não vai ver a embalagem de costas. É isso. Ok? É. O grande problema é que... Em geral os aviões. Os planes. Eles têm dois eixos. Ou seja. Existiria a possibilidade. Meio porca. De fazer o seguinte. Já que isso aqui é um objeto reverso. Eu podia cortar esse objeto. Mapear esse aqui. Mapear o outro com o lado reverso. E o meu problema estaria resolvido. Mas. Se eu projeto alguma coisa frontalmente. Como eu estou fazendo aqui. Ok? A... Eu não consigo projetar direito a asa. A asa tem um outro eixo. De simetria. E portanto. Se eu fizer. Uma inscrição aqui. Vai ficar o contrário aqui. Vai ficar o contrário na parte de baixo. Etc. Etc. Eu vou ter que separar tudo. Então. Este não é a maneira. Indicada de fazer isso. Embora seja extremamente simples. Vejam o seguinte. Eu posso vir aqui. Colocar um outro. Opa. Aqui. Colocar um outro. Um outro mapa. Flat novamente. Vejam. Esse eu vou diminuir bastante. Vou trazendo para cá. Para cima aqui. E vou diminuir. Aqui também. Enfim. Opa. Pequenininho aqui. De novo. Eu estou com aquele meu problema do tile. Venho aqui. E aplico. Talvez um pouquinho maior aqui. Opa. Enfim. Aqui está. Vejam. Isto é uma coisa muito bacana. Ou seja. Eu vou somando os mapas aqui. De uma maneira bastante visual. Mas vejam de novo. Estou com um problema. Aí vocês vão dizer. Mas que pavor. Como é que faz para resolver isso? Se faz daquela maneira que eu já mostrei. Através do BP UVEdit. Eu vou criar. Uma malha de envolvência aqui. Que vai me definir. Qual é. O mapa adequado para a superfície. De um lado e de outro. Ok. Essa superfície eu vou ter que construir. Esse UVMap. Ok. E portanto. Essa não seria a maneira mais indicada. De fazer de uma nave espacial. Hum. Aviãozinho de pulverização. De defensivo agrícola. Ok. Vejam. Se eu venho aqui. Este é o meu mapeamento. E a gente vai continuar. Com o processo todo. Nos vemos no próximo vídeo. Este é um treinamento. Aqui a gente faz projeções. E fica ateia. Se você gostou. Não esquece da gente. A gente precisa da sua participação. Para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também. E aí Obrigado.